Hoje está com a gente aqui, Elisandro Amorim Bessa, é vereador de Manaus em seu segundo mandato, graduada em logística, fez pós-graduação em administração pública. Bessa é candidato ao Senado pelo partido Solidariedade. Seja bem-vindo ao podcast As Amazonas. Olha, eu que agradeço, agradeço a oportunidade. Candidato, até julho, ventilava-se uma possível candidatura sua para deputado federal, né? Como foi que de repente o Senado surgiu aí nessa carreira? Eu tive uma surpresa, acho que no último dia de enviar essa ata ao TRE, em uma reunião do PSB e o presidente do meu partido, o Bolso Saraiva, e também o candidato a governador Ricardo Nicolau, eventilaram alguns nomes, colocaram alguns nomes na mesa e o meu nome foi escolhido. Eu me sinto um privilegiado por ter sido escolhido a disputar uma vaga ao Senado. Fiquei muito feliz pelo desafio, o desafio é muito grande. E você concorrendo a isso, concorrendo, dando essa opção, uma opção à população, é muito importante. E aí